Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware Eis-me aqui de volta com mais um gameplay na 1080Ti, vou bater todos os recordes do canal Embora a 1050Ti eu devo ter rodado uns 10 gameplays já Witcher 3 galera, e justo num lugar bem pesado, lá no review eu mostrei na cena fixa que eu sempre rodo, e aqui eu estou em Novo Grad, tá? Vamos entrar lá dentro Vocês podem estar percebendo que as cores estão um pouco diferentes, porque eu estou rodando com o espaço de cor completo, configurado lá no driver E galera, a 1080Ti é uma placa muitíssimo forte pra Full HD Não vejo a necessidade de você usar uma placa dessa em Full HD, tem placas com custo-benefício melhor pra Full HD, como a 1.060, 1.070, 1.080 também agora com corte de preços, tá bem interessante Por R$2.300 você já acha essa placa, mas se você quiser usar essa placa em Full HD, essa aqui é a performance dela Ressaltando que eu estou com tudo no máximo, sem exceção, sem tirar, sem pôr nada Olha só, pós-processamento, tudo ligado, e gráficos, tudo ligado, inclusive o Rareworks e no 8x Se você coloca o Rareworks no 4, olha só, a gente já vai pra cento e poucos FPS, é, continua mais ou menos o mesmo valor Desabilitando o Rareworks, vamos ver aqui Você passa a ter 150, 140 FPS Bom, vamos voltar a habilitar ali o Rareworks Não tem porquê a gente estar desabilitado, a placa é muito forte Vamos dar uma rodada por aqui Eu estou testando o headset da Rareworks, como vocês estão vendo aqui Eu fiz aí um pré-review dele Vou testar ele por um grande tempo, vocês vão ver ele por aqui no canal Então tá aí, ó, sem FPS Vamos subir a resolução, galera Lembrando que Novo Grad é um dos lugares mais pesados que tem no jogo É uma cidade super complexa, né, cheia de detalhes Deixe-me apenas aumentar aqui O tamanho das informações Tá aqui Então estamos em Ultra, no máximo, em 2.5K A gente ainda tem uma boa folga pra rodar, acima dos 60 FPS Ok Aqui na parte de fora do castelo Isso aqui me parece um castelo, né, ó Olha só Não parece um castelo? Aqui na parte de fora da cidade A gente tem aí um FPS um pouco mais tranquilo Porque é um lugar que tem menos detalhes, né Conforme você vai andando aí Corre Aí, ó Você vê que o FPS já vai pra 80 Dependendo pra onde você tá indo Ô, gente, sai da frente Aí, ó 80 FPS Em um lugar mais aberto Assim, porque só tem vegetação, né, cara Vegetação pesa bastante, mas Tá aí, ó Se vocês acreditam que eu nunca zerei o Territic 3 Nunca zerei, cara Ainda preciso de tanto tempo pra parar e zerar todos os meus jogos Preciso de umas férias Tipo uns 10 dias de férias só jogando, cara Pra colocar os jogos em dia Então vamos colocar em 4K, galera Vamos colocar em 4K 3,840 Por 2.160 Eu já vou Aumentar aqui A minha O tamanho do texto Pronto Tudo no máximo O pessoal Perguntou aí pra mim várias vezes Lucas, qual o seu monitor? Eu uso um monitor bem simples, tá, cara Na verdade, ele é uma televisão fio Olha O nível aqui E a Full HD Eu estou usando o DSR Já comentei isso em outros vídeos Mas ressaltando que O peso pra GPU É o mesmo, cara A GPU tá renderizando em 4K E faz o scale Pra Full HD Eu ainda não tenho um monitor 4K aqui, galera Preciso Ver se eu consigo com algum parceiro Então, ó 4K no Ultra 42 FPS Com o Highworks No máximo também Olha os patinhos, cara Bonitinhos Vamos entrar aqui de novo No Regret Você vê que entrou aqui A FPS já Dá aquela oscilada, né, cara Uso de memória 4500 Esse é um jogo Que consegue ser bonito E não usar tanta memória Mesmo em 4K Mesmo no Ultra Outros jogos Já estaria usando bem mais Claro que tem a diferença De memória usada E memória alocada Tá Tem games que Alocam Uma grande quantidade De VRAM Porque a placa Tem VRAM pra isso Então ele aloca Justamente pra Poder salvar Certos recursos Já na VRAM Pra estar ali preparado Pra usar Quando necessário Ok? Bom A gente pode Reduzir aqui O Anti-Aliance Anti-Aliance não O Hairworks É, que seria o Hairworks A, né Então, ó 4X Vamos ver se melhora Melhorou um pouquinho Vamos ver aqui Com o Hairworks Aliás, vamos Vamos ver com o Hairworks No padrão do Ultra Aqui, né É, aqui Eu já testei isso aqui Então Vamos ver com o Hairworks A 2 Ó, ele melhorou bastante, cara Já deu um impacto melhor ali E, enfim Tirando o Hairworks, cara Totalmente sem Hairworks 55 FPS Certo Então A gente não consegue rodar em 60 FPS No Ultra nesse game Isso que é um jogo já relativamente antigo, né Precisamos de uma placa mais forte pra isso Ó, em certos momentos ele bate em 60 FPS Dá pra jogar da forma que está aqui, tá Não é nada absurdo Não tá caindo pra 20, pra 30 FPS Mas tá aí, galera Quanto mais A gente conseguiria reduzir mais alguma configuração aqui A gente pode, por exemplo Vamos lá, tirar antes Antes de serrilhamento Vamos diminuir aqui o cruzão de ambiente Profundidade de campo Vamos ver se melhora Já ficamos ali assim Em relação à Titan X Mas é a GPU mais rápida mesmo Ainda mais nos modelos customizados Porque, como vocês podem ver ali O clock oscila bastante Quando a GPU fica fria Ele chega a ficar acima de 1800 MHz E agora ele está ali Olha como esse fogo pesa, cara E agora ele está ali em 1600 e poucos MHz Justamente por conta da GPU estar quente Tá Então, pessoal É isso Espero que tenham gostado Dicas, sugestões Fique à vontade Seu like é muito importante pra mim Deixa ele aqui Eu cuido bem dele Se inscreva no canal E até mais E até mais